Vestibular M, 2013, quinta questão. Considere o sistema de equações. Você tem aqui um sistema com duas equações. A primeira é ax mais by igual a c, e a segunda é px mais ky igual a d. Com a, b, c, d, p e q reais. Então, um sistema aqui com a, b, c, d, p e q, todos reais, números reais. a, b, c, d é o produto, diferente de zero. a mais b igual a m, e d igual a n vezes c. Sabe-se que o sistema é indeterminado. O valor de p mais q é... Então, você tem que descobrir o valor de p mais q aqui claramente em função de m e n. Em outras palavras, você tem que descobrir quanto é p mais q e escrever isso dependendo de m e n. Vamos começar a resolução. Aqui eu copiei os dados do problema. A gente tem um sistema ax mais by igual a c, px mais ky igual a d. A gente sabe que a, b, c, d, p e q são todos números reais. Bem aqui, ele diz que a vezes b vezes c vezes d é diferente de zero. E isso aqui te dá uma informação importante. Isso aqui é o mesmo que dizer que todos, o a, o b, o c e o d, todos eles são diferentes de zero. Pois se qualquer um deles fosse zero, esse produto se anularia. Ao dizer que esse produto é diferente de zero, ele está dizendo que todos os seus fatores são não nulos. Então, a, b, c e d são números diferentes de zero. Ele diz que a mais b é um certo m. Ele diz que d é n vezes o c. E quer que você descubra o valor de p mais q em função de m e n. Antes de comentar sobre essas figurinhas aqui, eu queria que você notasse que ambos, p e q, também são diferentes de zero. Aí você diz, ah, professor, mas ele não disse que p e q são diferentes de zero. Vamos mostrar que p e q são diferentes de zero. Isso eu vou só falar para você, afinal a questão é de marcar, não é aberto. Então, eu não vou escrever tanto. Mas p e q são diferentes de zero, e você vai entender por quê. Primeiro, note que d é diferente de zero. d é um desses fatores aqui. Então, d é diferente de zero. Ok. Tudo bem até aqui? Você vai dizer tudo bem. d é diferente de zero, eu já sabia. Certo. Se p e q fossem ambos nulos, p e q fossem ambos iguais a zero, você vai dizer para mim que d teria que ser zero. Concorda? Porque se p fosse zero e q fosse zero, aqui ia ser zero vezes alguma coisa, mais zero vezes outra coisa, tinha que dar zero. Então, pelo fato do d ser diferente de zero, p e q não podem ser ambos nulos. Beleza aí? Então, é impossível que p e q sejam ambos simultaneamente nulos. Mas nosso objetivo é provar mais do que isso, é provar que nenhum dos dois pode ser nulo. Porque você pode dizer assim, ah, eu sei que juntos eles não podem ser nulos, mas será que um poderia ser nulo e o outro não ser nulo? Vamos avaliar essa possibilidade. Imagine que só o p fosse nulo. Então, bem aqui, esse px se anularia, ficaria zero. Mas se só o p fosse nulo, isso significa dizer que o q não é nulo, então, você ia ter que o y é d dividido por q, já que o q não é nulo. Então, nessa segunda equação, você ia determinar o y, que você poderia jogar na primeira, já que a, b e c são não nulos, e determinar o x. E o sistema seria determinado. Dessa maneira, a gente não pode ter o p nulo e o q sem ser nulo. De forma análoga, a gente consegue concluir que a gente não pode ter o q nulo e o p não nulo. Porque se apenas um desses fosse nulo e o outro não, o sistema seria determinado, de acordo com as condições do problema. Então, a gente já sabe que p e q são não nulos. Os dois. Então, a gente tem ax mais by igual a c e px mais qy igual a d com não só a, b, c e d não nulos, mas também p e q não nulos. Agora, vamos a essas figurinhas aqui. Resolver um sistema de equações desse tipo aqui é equivalente a avaliar a posição relativa de duas retas. Porque como a, b e c são não nulos, p, q e d são não nulos, a gente tem aqui duas equações que representam duas retas. Então, se as retas são concorrentes, tem um ponto em comum, o sistema é um sistema possível determinado. Você encontra aqui um x e um y, de maneira que a equação dessa e a equação dessa são ambas satisfeitas. Se as retas são paralelas, ou seja, elas não têm pontos de encontro, significa que o sistema é impossível. Ou seja, não existe um parzinho x e y que satisfaça tanto a primeira equação quanto a segunda simultaneamente. E o sistema será indeterminado quando as duas retas são coincidentes. Nesse caso, todo par x e y que satisfaz a equação de uma das retas também satisfaz a equação da outra. Como ele está dizendo que o sistema é indeterminado, a gente tem essa situação aqui. As duas equações representam retas coincidentes. Dessa maneira, essa equação é equivalente à segunda, o que significa que qualquer uma delas pode ser obtida da outra pela multiplicação por uma constante. E ele te dá que constante é essa? Que constante é essa? N. Por quê? Porque se o D é N vezes o C, então, para que as duas equações sejam equivalentes, o Q deve ser N vezes o B e o P deve ser N vezes o A. Então, vamos concluir aqui a questão. Já que o sistema é indeterminado e D é igual a N vezes C, então, como eu disse, o Q deve ser N vezes o B e o P deve ser N vezes o A, de uma vez que as equações devem ser equivalentes, pois representam a mesma reta. Dessa forma, P mais Q, que é o que nós queremos calcular, é igual... Ora, o P é N, A e o Q é N, B. Então, N, A mais N, B, já que você tem N aqui nas duas parcelas, você pode pôr em evidência. E dentro dos parênteses, sobra só o quê? A mais B. Porém, A mais B, ele te informou que é M. Ele disse isso no enunciado. Então, P mais Q é igual a N vezes M, ou M vezes N, na ordem que ele colocou lá no item D, que é o item correto. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho